E está aqui agora, explicando o terceiro lugar, Fernando Sardinha! Chupa a cabeça da minha pica, vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambi, meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar Chupa meu palambi, meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar Vou te falar, essa canção é difícil Quando chega no refrão, ela vai lá pro teto, lá no alto E tem gente que não consegue chegar Porque eu amei! Eu não vou falar nada, porque eu amei! Eu não vou falar nada, porque eu não vou falar nada Tchau.